Viver bem na Maratona do Rio, oferecimento promédica tecnologia, uma questão de vida sempre. E Band 21K, faça sua inscrição no site bandinordeste.com.br Mais uma edição da Trackfield Run Series e o Viver Bem aqui mais uma vez marcando presença, fazendo a cobertura dessa prova, que esse ano atraiu 1.600 atletas potiguares. Foi uma festa linda e claro que a gente vai mostrar tudo pra vocês. O melhor dessas corridas é encontrar os seus amigos que você ama muito e que agora adotaram de uma vez por todas o estilo saudável, né Henrique Cruz? Que bom ver você aqui. É, exatamente. Depois que eu perdi os 18 quilos, que eu estava em excesso, eu me motivei pra vir correr e assim não parei mais. É só vida, só saúde o tempo todo. Eu estou vendo aqui S2, todo mundo confraternizando, né? Você que está na S2 também, acompanhando o pessoal da Pulse e botando muita gente pra correr aí, Samir. A gente fez a junção da Pulse Runner com os S2 Runners. Então assim, é uma união que deu certo, virou família. É uma união que está dando certo, graças a Deus. Samir, o que é que achou da prova hoje? Prova excelente, sempre ela assim, não deixa a desejar. Excelente prova, Trackfield, a gente já vai estar aqui na segunda etapa, com certeza. Gostei muito, porque a gente foi presenteado com um domingo sem sol, né? Esse sol forte que faz em Natal. Choveu um pouquinho antes, está um pouco abafado, mas é perfeito, eu acho que isso pra correr. Doutor Gustavo, aqui que participa sempre do Viver Bem, dando dicas aí de saúde bucal com a equipe da Neodonto, hoje correndo. Pois é, hoje mais uma vez estou tentando buscar essa rotina de correr, de participar de corridas. Eu acho que é um clima super agradável, o pessoal gritando, o pessoal correndo, cada um motivando o outro, né? Já é a segunda vez que eu participo, estou melhorando o meu tempo e estou muito feliz de estar aqui. É um clima muito bom, hoje quis dar aquela chuva e não choveu, então foi bem legal a corrida. Olha que lindo, eu vi a sua chegada emocionante, Cris. Dez quilômetros aí, mostrando que quando a gente quer, a gente pode, né? Exatamente, foram cinco meses treinando pra esse objetivo, acordando às quatro da manhã, todos os finais de semana, pra cumprir aí esse desafio dos dez quilômetros. Pura energia, super organizada, firmeu em 5K, num tempo até legal, e é isso aí. Gigi, agora a gente, estou comentando aqui com os corredores também, que a gente já está na expectativa aí pra Maratona do Rio, que também é uma prova que conquistou os potiguares. Como é que está o coração, treino em dia já, tudo pronto? Pois é, consegui ontem fazer 15K, só falta mais um treino pra botar a planilha em dia, e o Rio que nos espere, cidade maravilhosa, prova mara, e nosso treino, hein, Ju? Nosso treino vai bombar em Copacabana, hein, pros potiguares, Hunners. Parceria consolidada, né, Fabi? Natal Shopping, Trekking Field, mais uma vez aqui, sucesso reunindo tantos corredores aqui. A gente está super feliz com essa parceria, né, que só se consolida, é uma prova importante pra Natal. E ontem nós tivemos a prova infantil, que também foi muito legal, 130 crianças correndo aqui no nosso espaço. Bruna, mais uma etapa aqui de sucesso, né, e o tempinho ajudou hoje. Pois é, já sou que corredores conseguiram baixar o tempo, eu estou em negociação com o santo lá em cima, pra poder deixar nublado ou com chuvinho, pra poder todo mundo correr numa boa. Mas graças a Deus essa foi a 7ª edição, mas um sucesso da Trekking Field Run Series Natal. E como a gente já está na contagem regressiva pra Maratona do Rio, a gente aproveitou pra conversar aqui com os corredores que participaram da Trekking Field sobre essa expectativa, o que é que eles estão esperando dessa Maratona do Rio 2017, e claro, do treino Viver Bem, que vai acontecer lá em Copacabana. É fantástico, o clima é agradável, o percurso é muito bonito, é muito bacana, a prova é extremamente organizada, a equipe que vai, vai muita gente daqui de Natal, então isso é bacana também, é uma prova assim, acabou ela, eu já me inscrevo pro ano seguinte, vale a pena. Agora quero saber, vai participar do treino Viver Bem esse ano lá? Com certeza, já estou inscrito também, vai ser muito bacana, só a turma de Natal por lá. Andresa Melo também, né, está na expectativa aí pra mais uma prova do Rio, né Andresa? Com certeza, Ju, essa daqui foi justamente o termômetro pra ver como é que eu estava. E aí, a expectativa vai participar do treino, né, Viver Bem lá? Com certeza, não perdi jeito nenhum. E a gente aqui nessa expectativa pra prova do Rio, mas esses três aqui vão se desafiar pela primeira vez na Maratona do Rio, né, sobre como é que estão os treinos, como é que está a expectativa aí pra esse momento. Bem sofrido, mas aqui com esse trio aqui vai chegar todo mundo junto lá, com certeza. Cris, você que já fez a meia do Rio, né, várias vezes, como é que está aí o coração? Maratona, está preparada? Preparada, eu acho que eu só vou saber quando estiver lá, mas o coração está a mil, eu estou torcendo muito pra nós três aqui, que dê tudo certo mesmo, sejam 42, assim, incríveis. Vai ser. Agora treinando, todo mundo junto, dá uma força maior, né, pra encarar, porque o treino da Maratona não é fácil, né, Arabela? O treino, o treino em conjunto, estávamos conversando agora, faz a diferença. É o tal do quer chegar mais longe, vá todo mundo junto, que a gente chegou. Ontem comentamos isso no treino de 34 quilômetros, foi sofrido, mas fez a diferença porque a gente chegou junto. Ótimo, agora eu quero saber se vocês vão participar também do treino Viver Bem lá? Vamos sim, já que todos convocados e toda essa galera aqui que vai pro Rio convocada, tem Viver Bem, é nóis. Mais duas corredoras aqui que estão na expectativa pro Rio, eu não sei como é que elas conseguem correr tanto, viu gente? Já fizeram Maratona do Chile esse ano, a Zélia fez a Maratona de Lima, do Peru, e agora está chegando o Rio. Isso, a segunda é esse ano. Como é, Aline? Qual o segredo? Bem, é muito, muito gratificante e é gostoso os treinos, a emoção antes, aí você imagina como é que vai ser na hora, isso dá um gás nos treinos e agora é só esperar e correr. E Zélia também, né Zélia? Mas vai pra meia esse ano lá no Rio. Eu tô na segunda Maratona, né, fiz Santiago e agora fiz Lima no Peru, cheguei agora, então no Rio eu vou pra meia, mas assim, vou estar extremamente na torcida, porque também vou fazer, a gente, estamos em dupla nos 80K, então cada uma vai correr 40, então três Maratonas pra cada um esse ano. Quero saber, treino Viver Bem no Rio também, vai ter um pique, vai ter o tempo? Vai sim, estamos presentes no treino e vamos fazer a maior festa. Essa é uma corrida bem esperada, a corrida do Rio de Janeiro, né, onde o Natalense realmente vai, porque é uma corrida linda, né, um percurso maravilhoso e a Sunline Turismo, mais um ano, levando um grupo de atletas natalenses pra correr no Rio de Janeiro. E assim, levando também lá pro treino Viver Bem, né, que vai confraternizar os portuguacos. Grande novidade desse ano é o treino da Viver Bem, um treino lindo que vai trazer nessas 150 pessoas pra correr na orla do Rio de Janeiro, uma outra corrida, né? Carol, depois eu vou passar lá na Sunline pra apresentar pros corredores, porque muita gente se programa aí, né, pra fazer outras provas, e a Sunline tá aí como uma excelente opção pra ajudar nessa montagem dos programas. A verdade, a Sunline Turismo, ela é uma agência que tem corridas pelo mundo todo, o ano todo. Então a gente tem passageiro que vai correr na África do Sul, passageiro que corre em Bosco, que corre em Berlim, que corre nas muralhas da China. Então você querendo fazer uma corrida diferente, procure a Sunline Turismo, nós temos lá o setor responsável pra atendê-los. E nem precisa ser o grupo, né? Você quer ir sozinho com a sua esposa, você monta? Ou você vai só, ou você pode entrar num grupo, a gente encaixa num grupo de brasileiros que correm, né, no exterior. Isso aqui é a Ju Garcia, minha chará, minha nutre, e ela promete, gente, ela vai arrasar no Rio, né, Ju? Sube dois na cabeça, tenho certeza. Eu espero que sim, né? A gente tá treinando pra isso, ajustando a alimentação direitinho, os treinos, junto com o Walter da Natal Rana, a gente tá, vai chegar lá. Hoje foi recorde, né? Já, então assim, eu espero, tem toda a expectativa, tem tudo favorável, espero que dê certo. Ju, a gente tá aí na expectativa pro Rio, faltam praticamente duas semanas, e assim, como nutricionista e como corredora, quais são as dicas que você passa aí pra quem vai participar da prova? Ó, a alimentação na semana de prova, principalmente longas, que na semana que antecede, pra meia maratona, maratona, que é o caso de algumas pessoas vão fazer maratona e outras meias, é fazer uma alimentação bem equilibrada, sem ser muito restritiva, então não adianta tentar recuperar o tempo perdido e pegar na última semana, tentar emagrecer e fazer uma dieta restritiva. A gente tem que comer carboidratos de boa qualidade, macaxeira, batata doce, iame, né, os tubérculos, grãos integrais, arroz integral, massa integral e proteínas leves, frango, carne. E a hidratação também não pode descuidar? Sim, claro, hidratação faz toda a diferença também, né, a gente não sabe como é que vai estar o clima lá, mas independente de qualquer coisa, porque aqui a gente desidrata muito mais, né, então lá os treinos, assim, aqui a gente consegue treinar nesse sol, então lá a tendência é que a gente fique bem melhor, mas não pode esquecer de tomar água, nos dois dias que antecedem também, tomar bastante líquidos, sucos e frutas. Você vai participar do treino Viver Bem lá também, né? Claro, né, não posso faltar, já estou inscrita, está tudo direitinho, a gente vai marcar presença lá, o pessoal de Natal vai estar lá no Rio de Janeiro, né? Começa com fraternização esse ano. Isso, isso, sempre é uma festa, né? Faltam duas semanas, o que é que os corredores devem priorizar nesse momento? É, estamos no pré-treinamento, pré-prova já, então a ideia agora é desacelerar, fazer um treino mais leve, descanso mesmo, recuperar toda a energia para fazer uma prova tranquila no domingo, porque dia 20, dia 18 está aí já, são duas semanas só de trabalho, tá? Então, é tirar o pé do acelerador e se preparar, tanto na questão psicológica, física e mental, como a questão alimentar é importantíssima.